E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que está me apoiando na loja, vocês não sabem a força que vocês estão me dando, está fazendo uma diferença enorme, se você quiser fazer essa diferença e dar essa força, é só você vir em loja de item, em apoiar o criador, põe-me até Coyote, se você não gasta nada a mais e ajuda muito eu aí e o canal, beleza? Queria também dar uma notícia para vocês, tem um aplicativo CallWay, moçada, ele está com uma promoção para você ganhar um dinheirinho extra aí, eu vou deixar um link aí do vídeo que eu postei no canal para vocês entrarem e dar uma olhada aí, para vocês verem como ganha esse dinheiro extra aí, dá para vocês comprar TV Bucks, fazendo aí o que eu mostro no vídeo, moçada, então você abaixa o aplicativo aí, vê vídeo aí que você vai ganhar dinheiro extra e convidando amigo também, beleza? Então vou deixar fixado no comentário aí o link desse vídeo para vocês darem uma olhada. E vim trazer para vocês todas as tarefas épias da semana 12 e também a tarefa lendária, moçada. A tarefa lendária dessa semana 12, deixa eu mostrar para vocês, nem saiu, eu estou gravando um dia antes, nem completei a tarefa lendária da semana 11, é você acerta um oponente em 10 segundos após disparar o ponto zero, moçada. Então você vai ter que cair lá no ponto zero, bater nele, assim que você cair no chão, você vai ter 10 segundos para acertar um oponente para você completar essa tarefa épica aí. Vou mostrar para vocês como faz aí no vídeo. Então vim trazer para vocês a tarefa lendária da semana 12, que é vocês causar dano ao oponente ao ativar a disparada do ponto zero, moçada. Então você vai ter que vir aqui, bater no ponto zero. Pode ver que aqui, ó, fechou aqui perto do ponto zero aqui na equipe do múltiplo. Então você vai ter que vir aqui, ó, e entrar aqui no ponto zero, bater nele aqui, ó. Fazer essa disparada. E assim que você cair aqui no chão, você tem 10 segundos para você estiver com uma arma, causar dano ao oponente, beleza, moçada? Então é só você vir aqui, ó, bater no ponto zero. Assim que você cair no chão, você vai ter 10 segundos para você causar algum dano aí no oponente aqui para você completar essa tarefa épica aí, beleza? Então vem aqui no equipe do múltiplo aqui, modo ciflão, moçada. Pode ver que fechou aqui, ó. Vai ser bem fácil aí de fazer esse desafio. Assim que começar a cair o povo aqui, é só você vir, bater ali no ponto zero, cair aqui no chão e você tem 12 segundos aí. Quer dizer, 10 segundos para você causar dano para você completar esse desafio, beleza? Então é bem simples de fazer ele aí. E a primeira tarefa épica aí é você causar dano até 10 segundos ao planar, moçada. Então você caindo aí, você pousando no chão, você vai ter 10 segundos para você causar dano. Então vai na equipe tumulto aí, tem a tumulto ouro maciço aí, moçada. Você, assim que você morrer, cair no chão é você causar dano ao oponente, você já vai completar esse desafio bem fácil. E a segunda tarefa épica aí é você visite aí a paisagem paranâmica, o desfiladeiro deslumbrante e o monte cá, moçada. Você vai ter que visitar esses três pontos de referência aí. Eu vou mostrar para vocês onde fica para você completar mais essa tarefa épica. Então, moçada, eu vim trazer um desafio da semana 12, quer dizer, tarefa épica da semana 12, que é você visite a paisagem paranâmica, o desfiladeiro deslumbrante e o monte cá, moçada. Então eu vou mostrar para vocês onde fica esses três pontos de referência que você vai ter que visitar para completar esse desafio aí. A paisagem paranâmica, moçada, fica aqui nessa região aqui, ó, quase diferente aqui do Coliseu aí. Vai ficar nessa região aqui, você vai ter que visitar ela aqui. Não precisa fazer na mesma ordem que eu estou trazendo para vocês, beleza? Então aqui vai ficar, aí ó, vamos ver se já mostro o ponto de referência. Aí ó, paisagem paranâmica. Ixi, eu falo tudo errado aqui. Bem nessa localização que eu estou aqui, é o primeiro local que você vai ter que visitar aí para completar esse desafio. Agora eu vou mostrar para vocês onde fica o desfiladeiro deslumbrante e também aí o monte cá para você completar mais esse desafio. E o desfiladeiro deslumbrante é essa maior cachoeira que fica aqui perto do Lago da Preguiça. Já vou cair ali e vou mostrar para vocês o ponto de referência que você vai ter que visitar. É só você cair aqui perto dessa cachoeira gigante, ó, desfiladeiro deslumbrante. Já mostrou o ponto de referência que você vai conseguir aí o segundo ponto de referência a pedir nessa tarefa épica aí, beleza? Já caí aqui, já vou mostrar para vocês o local certinho. Bem nessa região onde eu estou aqui, ó, perto do Lago da Preguiça. Cadê o Lago da Preguiça? Ali o Lago da Preguiça, você vai encontrar o desfiladeiro deslumbrante. Agora eu vou mostrar para vocês o monte cá e o último ponto de referência que você precisa para completar esse desafio. E o último ponto de referência é o monte cá, moçada. Já vou mostrar para vocês onde fica. É a maior montanha que tem aí no mapa. Então vou mostrar para vocês a localização do último ponto de referência que eu estou pedindo nessa tarefa épica aí para você completar mais uma tarefa épica da semana 2, beleza? E se esse vídeo ajudou vocês, moçada, deixa o like aí. Se inscreva no canal que ajuda bastante aí. Já vamos cair aqui no monte cá. Tem aqui, eu esqueci o nome desse, essa meteorológica, eu esqueci o nome desse ponto de referência aqui, moçada. Então é aqui onde tem essa bandeira aqui, ó. Deixa eu cair aqui, vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se vai aparecer lá o monte cá. Então bem nessa região você vai encontrar o monte cá aqui, é o último ponto de referência aí para você completar esse tarefa épica aí, beleza? A terceira tarefa épica aí, você destruir os bonecos infláveis de ilhama em postos de gasolina. Você vai ter que destruir três bonecos infláveis de ilhama em três postos de gasolina diferentes. Todos os postos de gasolina vai ter esse boneco aí, mas eu vou trazer uma dica para vocês como vocês completarem esse desafio em uma partida só. Você destrua bonecos infláveis de ilhama em postos de gasolina. Você vai ter que destruir três bonecos infláveis de ilhama em três postos de gasolina diferentes. Então eu vou ajudar vocês fazendo a mesma partida. O primeiro posto de gasolina que eu vou trazer para vocês, onde vai ter aí esse boneco inflável de ilhama, é aqui, quer dizer, aqui na toca do gato aí, beleza? Já estamos vendo ele ali, aqui é o primeiro local. Mas todos os postos de gasolina que tem no mapa, moçada, dá para você fazer esse desafio. Mas eu vou fazer uma sequência aqui, para você já completar ele bem rápido em uma partida só. Em uma partida só, pode vir na equipe do mútuo que dá certo, beleza? Então, o primeiro aí, bem aqui na toca do gato, onde que eu estou para vocês, é o primeiro local aí. É só você vir e destruir ele aqui, picaretando ou atirando, beleza? Então vamos sair daqui, já vamos lá para o... Deixa eu mostrar para vocês, Lago da Preguiça, que é o outro local que vai ter aí o boneco inflável para você completar essa missão. É bem perto aqui, já vou cair lá, já vou mostrar para vocês o local onde você vai destruir o outro boneco inflável de ilhama. Então acabei de sair aqui da toca do gato, já vou aqui, ó, para o Lago da Preguiça, para já destruir aí o segundo boneco inflável que você precisa fazer esse desafio. São três bonecos infláveis de ilhama que você precisa destruir para concluir a tarefa épica aí. Pode fazer em qualquer posto de gasolina que você encontrar, você pode fazer. Tem que ser um posto de gasolina diferente. Então aqui, ó, Lago da Preguiça, já estamos encontrando ele aqui. Deixa eu ver se ninguém vai me matar não, parece que o cara morreu ali, morreu sozinho. Então bem aqui já é o posto de gasolina, aqui já é o segundo boneco inflável aí, ó, já vou me destruir aqui. Já vou para o terceiro, que vai ficar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui bem nessa sequência aqui onde está a safe ali. Então já vou lá, já vou mostrar para vocês o terceiro local aí de posto de gasolina para você destruir o boneco inflável de ilhama. Então acabei de sair do Lago da Preguiça, já vou para o outro posto. Então é a sequência, moçada, você vai na Toca do Gato, depois vem no Lago da Preguiça, depois vem nesse posto aí que você conclui aí o desafio uma partida só. Mas todos os postos de gasolina tem esse boneco inflável de ilhama para você completar ele. Eu só vim trazer essa dica para vocês fazerem em sequência, para você completar mais rápido aí. Já estamos vendo ele aqui, então esse aqui é o terceiro local que eu estou trazendo para vocês. É só três, é só você vir e, deixa eu mostrar para vocês de novo aqui onde que eu estou, vem aqui embaixo aqui e destruir que você com... Opa, e aí, opa, E aí, não está destruindo esse? Ah, sim. Então agora sim, beleza? A quarta tarefa épica é você encontrar um retrato de família em um náufrago, moçada. Então eu vou cair lá no náufrago, onde fica esse ponto de referência. Vou mostrar para vocês onde vai ficar aí o porta-retrato aí de família. Aí você vai ter que encontrar só um, mas eu vou mostrar três locais que tem lá e aí fica a critério de vocês cair em qualquer um dele e completar essa tarefa. Então trazendo mais uma tarefa épica é vocês encontrar retrato de família em um náufrago, moçada. Então eu vou mostrar para vocês três locais que vai ter retrato de família. Não vai mostrar para mim porque eu estou gravando um dia antes, mas assim que sair o desafio às 11 horas da manhã é só você vir nos locais que eu vou mostrar aqui que você vai poder completar esse desafio. A tarefa épica está pedindo para você encontrar só um retrato, mas aqui nesse local do náufrago aqui tem três locais que vai ter retrato aí. Fica a critério de vocês pegar qualquer um deles para completar esse desafio. Já vou cair aqui e já vou mostrar para vocês os locais certos que vai estar os retratos aí. E assim que sair o desafio é só você vir aqui pegar ele aí, concluir a tarefa e pegar mais 20 mil de XP. O primeiro retrato vai estar aqui. Tem esse barco virado. Vai ter essa boia aqui em cima. Opa, já trombei aqui na lancha. Vai estar nessa região aqui, moçada. Em frente dessa caixa aqui. Então tem essa boia aqui. Vai ser o primeiro local de retrato que você vai poder encontrar aí. São dois locais que você vai ter. Aqui é mais, quer dizer, três locais, né? Um ali. O segundo aqui, em frente dessa boia aqui. Aqui, ó. Eu já marquei aqui. Então aqui é o segundo local que você vai poder encontrar retrato de família aí para você concluir mais uma tarefa época aí da semana 12 aí para você ganhar mais um pouquinho XP. E o terceiro local que vai ter retrato é você vir aqui, ó. Nessa... Esqueci o nome desse local aqui, ó. Então dentro dessa banheira aqui vai estar o terceiro local aí, beleza? Então eu trouxe três locais aí assim que sair o desafio é só você vir aqui e você completa ele. A quinta tarefa época é você devolva um peixe à água, moçada. É bem simples fazer esse desafio mas eu vou mostrar para vocês como faz. E outra tarefa época aí é você devolva um peixe à água, moçada. Eu vou mostrar para vocês como faz esse desafio. É bem simples de fazer aí. Já estou caindo aqui perto da cidade cordilheira aqui. Eu vou pescar um peixe e vou mostrar para vocês como vocês vão fazer, tá? Na equipe do Mútuo aí Ciflão, moçada, que entrou agora não tem locais de pesca. Eu não encontrei, então estou vindo aqui no modo solo para mostrar para vocês como completar esse desafio aí. Então é só você pegar um peixe e devolver ele à água que você já vai completar. É bem simples fazer esse desafio. Caso esteja errado, moçada, assim que sair o desafio eu trago um vídeo no canal mostrando para vocês aí. Então... Opa, eu catei um arpão melhor ainda. É só você pegar um peixe aí, ó. Pegamos um peixe aqui, ó. Cata ele e joga ali dentro da água, moçada. Olha lá, ó. E você já vai estar devolvendo ele aí e completando esse desafio aí, beleza? Deixa eu ver se eu catei ele de novo ali. Opa. Então é só vim, catou um peixe aí, mirou, jogou ele dentro da água, devolveu aí que você completa esse desafio aí. Se caso não for dessa forma, assim que sair o desafio eu trago um vídeo no canal mostrando certo em como faz. A sexta tarefa épica é você acerte diferentes oponentes com um arpão. Você vai ter que acertar três oponentes diferentes com um arpão para você completar mais essa tarefa épica aí e ganhar mais 20 mil de XP. A última tarefa épica aí você pesca diferentes tipos de arma em locais de pesca, moçada. Então você vai ter que pescar três tipos de armas diferentes nos locais de pesca que tem no mapa para você completar mais essa tarefa épica aí. Então essas aí são todas tarefas épica da semana 12 também a tarefa lendária, moçada. Se eu ajudei vocês nesse vídeo não querendo ser no chat sempre eu peço que da fortalece muito, moçada. Vem aqui na loja da item e põe minha tag Coyote Space faz uma diferença enorme para mim ajuda bastante. Se puder deixa o like no vídeo para ser recomendado para outra pessoa e um forte abraço e fica com Deus.